Abertura Então minha rapaziada, passando por aqui rapidinho para deixar um aviso para você que já gosta de fazer apostas esportivas E você que ainda não começou, mas tem vontade, nosso parceiro aqui do canal, a Bet7K Eles tem vários benefícios exclusivos para você que é inscrito aqui no canal Os Vascaínos O primeiro benefício, eles estão dobrando o valor do seu primeiro depósito até R$ 1.200 Ou seja, se você chegar lá e botar R$ 10, você ganha R$ 20, botou R$ 50, ganha R$ 100, botou R$ 100, ganha R$ 200 Botou R$ 500, ganha R$ 1.000, botou R$ 1.000, ganha R$ 2.000, olha que coisa bacana E o segundo benefício, que é melhor ainda rapaziada, toda semana eles estão sorteando um PIX de até R$ 7.000 Exatamente, R$ 7.000 E tudo que você tem que fazer é correr naquele link que está aqui embaixo na descrição do vídeo No primeiro comentário fixado, clicar lá, se cadastrar e fazer um depósito simplesinho aí E fazer uma aposta aí para você poder participar desses sorteios, beleza? Então corre lá, Bet7K, parceira do canal Os Vascaínos e parceira de todo mundo que curte fazer aposta esportiva Um abraço, tamo junto e bora para o vídeo Sim, pessoal! Eu sou o Deco e aqui são por dois canais hoje, hein? Os Vascaínos e o Mário Coelho Vasco E se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa seu like Ativa o sininho para sempre as notificações dos vídeos chegarem até você Lembrando que nós temos os vídeos às 6 da manhã, às 5 da tarde e às 8 e meia da noite com a live Que o Brasil ama e respeita Excepcionalmente hoje, estamos fazendo esse vídeo aqui, né? Amanhã volta tudo ao normal com os dois vídeos e mais a live, né? A nossa live de domingo Rapaziada, vamos falar a questão do Jair O Jair está muito, muito próximo do assinado do Vasco Eu só não cravo o Jair aqui agora no Vasco Porque tem que assinar o contrato Mas entre o jogador e o Vasco já está tudo muito, muito azeitado Está azeitado para quem não conhece aqui do Rio, já está tudo muito certo Já o Atlético Mineiro aceitou a pequena bagatela de 2.9 milhões Mas que dá mais ou menos 15 milhões de reais Então o Vasco vai contratar 80% do passo do jogador E muito em breve ele estará assinando um contrato de 5 anos com o Vasco Se eu não me engano é 5 anos Mas eu vou confirmar essa informação e trago exclusividade para vocês Agora, o Jair já nos dá uma outra expectativa de elenco Porque o Jair é o primeiro volante É o volante destruidor É o volante que o Vasco tem a necessidade desde a saída do Yuri Lara Que foi para o Japão O Maurício Barbieri Ele vê com excelentes olhos a chegada desse tipo de jogador Porque o Vasco, além de ser um time que vai propor o jogo Um time que vai ter a posse de bola O Vasco também precisa ser o time que desarma O Vasco também precisa ser o time que marca Porque a partir do momento que enfrentar times como Palmeiras, Atlético, o Império do Mal Que são times que tem a proposição do jogo Então o Vasco precisa O Atlético liberou o Jair por conta de ter acertado com o volante Patrick Que veio do São Paulo O Patrick que também foi especulado no Vasco Porém, pelos altos valores que o São Paulo queria O São Paulo estava pedindo por faixa de 20 milhões de reais Lembrando que o Patrick tem 30 anos E o Jair é bem mais jovem, tem 28 Ah, Deco, mas o Jair vai vir com expectativa de revenda? Cara, eu não acho Pode ser que sim, até porque existe um mundo árabe Que contrata jogadores acima de 30 anos Mas eu não acredito Esse é o tipo de dinheiro que o Vasco vai pegar E é um investimento para o elenco O Vasco precisa ter esse jogador com rodagem de campeão O Vasco precisa de um jogador que seja o líder ali à frente da zaga Tendo em vista que o Robson e o Léo são mais jovens também Ambos com 26 anos Então ele chegaria ali para ser uma visão de liderança E o Jair tem esse perfil Então, com a chegada do Jair Ficaria faltando um goleiro Que o Vasco tem já negociações avançadas Vou repetir O Vasco tem negociações avançadas com o goleiro Ivan Deco, o que que falta? Falta a regulamentação entre Zenit e Corinthians Que assim que o Zenit já botar no papel lá A rescisão contratual do goleiro Ivan Entre Vasco e Corinthians já está tudo certo E o Ivan tem muito interesse sim de vir para o Vasco E aí, meus amigos, aí fica faltando aquele nosso 10 E um ponto à esquerda, tá? Que ainda não temos a informação O Vasco ainda não desistiu de Soteudo O Vasco não desistiu do Franco Fagundes Tá? Tá tudo em negociação A negociação que eu trouxe para vocês Que foi que o Jair já está já para finalizar O jogador deve chegar esta semana Para exames médicos e assinatores do contrato O Atlético já aceitou o valor dos 15 milhões E o jogador já tem interesse de vir Até porque Ele vai ficar encostado no São Paulo São Paulo que contratou o Denilson Contratou o Patrick Contratou, teve um outro volante E quem pode estar vindo também a contrapeso Também é o volante Natan Tá? Que é o volante também para a composição do elenco E aí? O que você acha da contratação do Jair? Deixa aqui nos comentários Demorou? Rapaziada Agora eu vou passar para o meu amigo Edu Que eu quero saber dele o seguinte Ele tem novidade sobre Alex Teixeira Fala para mim Edu Fala Deco da Colina Pô Estou passando aqui Para dar um papo Porque mais cedo saiu aquela bomba né Alex Teixeira renovando com o Vasco E eu Como sou pouco fã do homem Me senti na obrigação de fazer o vídeo da noite Para falar Único Exclusivamente Sobre O nosso Camisa 7 Afinal O Alex Teixeira veio da Europa para o Vasco Ele teve poucas oportunidades de jogar no Vasco Com um bom time Com um sistema de jogo Com um futebol mais rebuscado O Alex Teixeira é um jogador de um nível técnico Bem acima dos demais atletas Os quais ele conviveu e jogou ano passado Então a partir de agora Pensando na informação do Lucas Pedrosa De que o Alex Teixeira Poderia Já se reapresentar na segunda-feira Ele inicia a pré-temporada Ele vai correr pra caramba Ele vai treinar pra caramba E tendo uma pré-temporada Já readaptada ao futebol brasileiro E Jogando uma série A Que é um futebol totalmente diferente da série B Eu acredito que o Alex Teixeira Vai ser muito importante durante esse ano E se não for importante É uma peça de composição de elenco De primeiríssima categoria Ainda que ele não vá ser titular Que ele vá brigar por uma vaga Tá bom demais você ter no banco Um jogador como o Alex Teixeira Pra brigar por vaga No ano passado Muitas coisas aconteceram A situação tava turbulenta A pressão tava grande E realmente O Alex Teixeira Teve uma passagem abaixo Mas Na hora que precisou O homem tava lá Os dois gols Na virada Contra o operário lá em Ponta Grossa Lá ele E também O pênalti Sofrido Lá Na ilha de Raniel Em Pernambuco Contra o clube Raniel do Recife Que era o antigo esporte Que agora é o clube De Raniel Raniel é o novo dono Do esporte Recife E também da antiga ilha do Retiro Alex Teixeira Sofreu o pênalti Depois daquele rebote No chute do PEC O cara realmente Estava com estrela Pra ajudar o Vasco E eu acredito Demais Eu acredito demais Que o Alex Teixeira Vai ter Uma temporada Excelente no Vasco Sabe um outro motivo? Eu já citei isso lá atrás E vou retomar Esse raciocínio O Alex Teixeira Agora vai jogar em um time Com sistema de jogo Porque o Maurício Barbieri Já está trabalhando O sistema de jogo O Alex Teixeira Vai jogar Dentro de um time Fisicamente Bem melhor Que vai exigir Menos dele E ele vai ter A possibilidade De estar fisicamente melhor Ou seja Menos exigência E mais potência Potência física Pra desempenhar Um bom papel Então você Vascair No que está aí do outro lado Que as vezes está meio Ah, mas o Alex Teixeira Não foi bem Vai renovar Cara Olha as peças De composição de elenco Que tínhamos O Alex Teixeira Merece essa chance É cria Ama o Vasco Ele quer ficar E se ele decidiu ficar Meu amigo É hora da gente Ter um pouco de paciência Ah, mas ele podia Ter decidido antes Beleza A gente não sabe O que aconteceu Dentro dessa negociação Mas eu prefiro pensar E olhar nessa forma Pro copo meio cheio E o copo meio cheio É um Alex Teixeira Que joga muita bola Que vai ter uma pré-temporada Que vai jogar Num clube Bem mais forte Com salário em dia Com jogadores Com a qualidade técnica Bem acima Eu acho que vai ajudar Demais O Vasco da Gama Beleza rapaziada Obrigado por assistir o vídeo Inscreva-se no canal Os Vascaínos Seja membro Do nosso canal Pra que você possa Participar de live Pra que você possa Estar conosco No grupo Exclusivo Do WhatsApp Vem logo Dois reais Você não vai dar esse mole Valeu rapaziada Tamo junto E amanhã de manhã Tem vídeo Hoje não teve live Mas Domingão tem live Fiquem tranquilos Que Domingão Tem live Valeu rapaziada Tamo junto E amanhã de manhã